Fala Vascaíro, Caveira da Gama na área, chegando em resenha em dia de jogo do Vasco. É galera, Vascão joga hoje 21 horas em São Januário contra a Portuguesa da Ilha e eu quero falar do clima pro jogão, estreia do Vasco, a molecada vai entrar em campo e o jogo vai passar no pay per view do Vasco, galera. Quero falar um pouquinho disso, eu já assinei e quero contar como é que foi a minha experiência, a minha expectativa pra esse jogo de logo mais e pra transmissão. Quero falar também, galera, um pouquinho do mercado da bola, cara. Muita gente sendo especulada no Vasco e muitos já, ó, pegando a barca, galera. É, tem gente chegando e tem gente pronta pra sair e a gente vai falar disso aqui e vai falar também de uma confusão que rolou na internet aí, um pessoal de uma emissora de TV que não é muito bem conhecida e eu não gosto dela, né? Mas ela andou falando umas besteiras do Vasco, um ídolo vascaíno veio, retrucou eles numa mensagem e eu queria dar minha opinião também sobre esses rapazes aí, esse pessoal, esses profissionais que andam falando besteira do Vasco, deixar meu recado pra eles, beleza? Ó, novo no canal, já curte o canal, ativa o sininho, deixa o like, ó, senta o dedo no like, você ajuda a Movasco TV a chegar a mais vascaínos, galera. Então, ó, segura um segundinho aí, eu tô de volta, já, já, depois da vinheta da Movasco. Galera, eu tô de fardamento novo, ó, se liga, fardamento novo, chegaram as camisas novas que eu comprei, comprei também o conjunto da capa preto, calça, camisa, vou usar um dia aqui pra fazer o programa também, excelente, porque eles disseram que a gente tinha que sufocar o Vasco, então eu tô sufocando, sufocando com o meu dinheiro, já fiz essa compra, assinei o pay-per-view do Carioca, beleza? Renovei o meu sócio torcedor e assim a gente vai seguindo ao lado do Vasco, aonde o Vasco estiver, beleza? Galera, rolou uma polêmica hoje, né, ontem, né, na internet, acontece o seguinte, né, é, a Fox Sport, né, é uma emissora de esporte, né, de, fala muito de futebol, mas é praticamente o jornal dos esportes pra galera das antigas, das emissoras, fala muita coisa pra ganhar clique, né, é, não tem compromisso com a verdade, né, muito mais em alguns casos até um programa de entretenimento do que de jornalismo, mas o público em geral, o torcedor, não leva isso em consideração quando houve algumas besteiras faladas por quem está lá. Então, é, ontem o Sormani, né, que é um cara que já é, ele é conhecido só por causa das besteiras que ele fala, ninguém nunca tinha ouvido falar nele, e ele pega sempre um assunto e fala uma besteira e ganha uma grande repercussão, e o torcedor Vascaíno ficou muito chateado, que ele veio dizer que o Atlético Paranaense hoje é grande, é um time grande, né, pelas conquistas, ganhou Sul-Americana, ganhou Copa do Brasil, e que Vasco, Botafogo e Fluminense hoje são times pequenos, né, e aí, pô, pipocou meu inbox, né, cara, mensagem de Vascaíno, pô, Caveira, esse cara fala um monte de M, pô, devia falar no seu programa, cara, eu não gosto nem de dar muita, é, é, muito espaço pra esse cara, né, cara, eu não gosto de dar muita repercussão pro que ele fala, mas aí, pela cobrança, eu me senti na obrigação de vir aqui, bater no peito aqui pela galera, pelos vascaínos, e pelo menos tentar explicar pro Vascaíno o seguinte, esse cara, galera, é igual os outros que falam mal do Vasco. Outro dia, a gente teve aí o André Rizek falando mal de São Januário, e eu vim aqui e falei a mesma coisa, os dois casos são iguais, eles puxam pro lado que vai dar polêmica, preste atenção nisso, falando de Vasco, Botafogo e Fluminense, e falando bem de Atlético Paranaense, esse cara vai ter uma repercussão, galera, então não é nada pessoal, é uma coisa de entretenimento, é pra ganhar like, como foi o Rizek quando falou mal de São Januário, ele sabe, a torcida do Vasco tem maior engajamento em quê? Irmão, São Januário, falando mal de São Januário, vai bombar a mídia social dele, isso, Sormani, é a mesma coisa, quem sabe nada de futebol, né, quando fala, fala pra receber um likezinho, então, galera, esquece esse cara, você quer ir lá, dar uma xingadinha nele, vai, mas não dá muito pano pra manga, não, deixa ele cair no ostracismo, porque é desse jeito que ele ganha o holofote, e é pra isso que ele faz esse tipo de polêmica, e quem é Sormani na fila do pão, né, galera? Então, ó, esquece esse cara, vamos pra frente, né, e quem ficou realmente também bem perdavido numa outra polêmica que rolou com a Fox, foi o Edmundo, né, ontem no sorteio da Copa do Brasil, o Pedrinho tava lá, sorteando, ajudando, né, e na hora de pegar o papelzinho do Vasco, o papelzinho caiu, e aí é óbvio, né, meu irmão, eu não sou contra a zoação não, galera, eu sou raiz, eu gosto de zoar, e ser zoado faz parte, né, a galera caiu em cima, né, dizendo que o papelzinho que caiu tinha sido do Vasco, o Vasco caiu mais uma vez, etc, etc, mas aí veio a Fox Sport, que é uma emissora, né, cara, não é um torcedor ali zoando, e fez a piada também, e o Edmundo, que acabou de sair da Fox Sport, tweetou aí embaixo como resposta, vai a M, quer dizer, o Edmundo fez o que todo mundo quer fazer, mandar a M, um ex-patrão, e galera, deu uma repercussão geral, porque o Edmundo não fez só isso, não, ele já tinha falado em outro post deles, em outras mídias sociais também, do meio de matemática, né, dessa questão do papelzinho que caiu, e o Edmundo não falou isso só para proteger o Vasco, não, galera, foi para proteger também o Pedrinho, porque parece que pegaram pesado com o Pedrinho aí, xingando o Pedrinho nas mídias sociais, eu nem sei como é que o Pedrinho ainda fica surpreso, né, cara, isso não é sobre ser vascaíno ou não o Pedrinho, isso daí é o ser humano mesmo, isso daí são os famosos haters, estão em todos os lugares, e não vão deixar de estar, então, releve isso daí, Pedrinho, você é ídolo, sempre representou muito bem o Vasco, né, quem não lembra de você com a bola no pé, e hoje em dia é um cara com baita comentarista, e tem aí o carinho dos vascaínos, o meu carinho, a gente respeita muito o Pedrinho, então, ó, abraço para o Pedrinho e abraço para o Edmundo, mandou muito bem, animal, tamo junto. Galera, consegui assinar o meu Pay Per View, né, havia uma dúvida se o sinal seria liberado para fora do Brasil, eu tive confirmação de que vai ser liberado, eu não moro no Brasil, mas quero ajudar o Vascão, consegui assinar o meu Pay Per View do Vasco, né, o Pay Per Vasco, e estou garantido, né, R$129,90 ali, uma graninha razoável, né, mais barato do que assinar o Pay Per View pela Claro, pela Sky nos outros anos, né, então eu estou garantido nisso daí, eu espero que você também, dando essa força para o Vasco, o Vasco precisa dessa grana, houve uma queda muito grande no valor da cota de TV do Carioca, né, então a gente está junto nessa, e hoje o Vasco estreia contra a Portuguesa da Ilha, 9 horas em São Januário, eu estou muito curioso e quero muito, estou muito empolgado para ver essa molecada jogar, galera, é um time com bons valores, né, eu quero saber como é que esses meninos vão entrar em campo, né, a gente sabe que futebol é o profissional um pouco diferente do sub-20, né, a gente vai ter uma mescla aí, jogadores que, em sua maioria, já jogaram no profissional, mas alguns não, então vamos ver como é que vai ser, o provável time que vai a campo, galera, vai com o Lucão, que a galera está pedindo demais nesse Carioca, quem sabe o Lucão não vai bem aí, já pega titularidade, Caio Tenori na lateral direita, e a zaga, a zaga do sub-20, né, aquela antiga zaga campeã, Ulisses e Miranda, na lateral esquerda, o Vasco está sem lateral esquerdo, né, Riquelme está machucado, e eles estão improvisando o MT, que já jogou de lateral esquerdo, no Volta Redonda, meio campo, vai ser formado por uma trinca ali, cara, pô, uma trinca de qualidade, hein, cara, Caio Lopes, Juninho, e Lucas Santos, e no ataque, vai jogar Thiago Reis lá na frente, pelas pontas, o JP, quero muito ver o JP jogando no profissional, quero ver se esse menino vai vir com personalidade, com a mesma personalidade que ele tem no sub-20, e o Gabriel Peck, né, o técnico Diogo Sistão, cara, estou realmente muito empolgado para assistir essa molecada, a gente tem que ter paciência, ontem eu assisti uns 20 minutos do jogo entre Flamengo e Nova Iguaçu, me impressionou o nível do futebol do Nova Iguaçu, muito fraco, os caras mal matavam uma bola, então assim, tiveram chance de ganhar o jogo, no final, o time do Flamengo, que teve mais posse de bola, mais pela característica, o time do Nova Iguaçu jogou mais retraído, saindo no contra-ataque, mas o Nova Iguaçu teve mais chance que o Flamengo, o Flamengo tocava muito a bola, mas não finalizava, e no final ali, um cara achou um chute, no final o Flamengo ganhou, mas foi uma prova de que tem que ter paciência, cara, porque foi um jogo que o Nova Iguaçu tem falta qualidade no Nova Iguaçu, o Vasco vai pegar a portuguesa, tem uma qualidade maior no time deles, e o Flamengo não fez graça não, não fez graça não, então esse jogo não vai ser fácil, o Vasco-Portuguesa vai ser um teste muito interessante para os meninos, e muitos deles vão ter oportunidade no profissional, porque tem muita gente saindo no mercado da bola, no próximo bloco a gente vai falar sobre isso. Galera, é agora o mercado da bola que está aquecido, né, cara? Muita coisa é especulação, mas as coisas já começaram a ser finalizadas, algumas delas, por exemplo, Catatau não fica no Vasco, o Vasco não demonstrou interesse no Catatau, o Vitória veio, fez uma proposta, e o empresário dele aceitou, então o Catatau está indo para o Vitória, vai jogar a Série B, vai jogar contra o Vasco, e abre-se aí mais um espaço, Catatau era um menino, não deu muito certo, precisa de espaço, pode ser que dê certo aí no Vitória, ganhava pouco, ganhava 5 mil reais de salário, mas boa sorte com o Catatau, eu mesmo já tinha dito aqui, na minha opinião, o Catatau tinha que tentar em outro lugar, ele precisa jogar no Vasco, acho que não é o lugar para ele iniciar a carreira dele, ele não está no nível do Vasco da Gama, em compensação, o Marcelo Alves, que era o parceiro do Catatau, que veio do Madureira, está confirmado mais um ano, empréstimo renovado, com opção de compra, o Vasco não vai precisar pagar nada por esse empréstimo, e provavelmente vai ser o titular aí, já que Leandro Castan tem sido sondado por times da Série A, a conversa com o empresário do Castan, ele disse que o Castan tem interesse em ficar, tem contrato até o final de 2022, e que não pensa em sair, mas a gente sabe que o Castan é um jogador caro como outros, e pelo que eu tenho percebido galera, esse ano o Vasco vai fazer da forma correta, não vai sair por aí dizendo que não quer o jogador, não vai botar o cara para treinar de lado, eles vão manter os jogadores, e vão negociando, e gradativamente um vai sair aqui, outro vai sair ali, nas outras diretorias, a gente viu o Vasco deixando o jogador de lado, uma coisa até muito constrangedora, e que não servia de nada, porque o cara perde o valor de mercado, o Vasco continua pagando, e acaba que ele fica ali encostado, até entrar na justiça, e ganhar na justiça, sair de graça, e o Castan que teve uma história bacana no Vasco, acho que chegou a hora do Castan mesmo, o Vasco precisa cortar custos, e o Castan também é um cara que está há algum tempo, no Vasco está bem cansado, então o Leandro Castan não deve ficar, mas vai se reapresentar na quinta-feira, vai para o treino, na semana que vem o Vasco tem Copa do Brasil, deve jogar, e aos poucos o Vasco vai renovando o elenco, outro jogador que está sendo cogitado de sair também, é o Cologio, ventilado no Colo Colo do Chile, a imprensa chilena falou no nome do Cologio, o Cologio até respondeu dizendo que seria uma honra, e vai começar esse tipo de ventilação de nome aqui, a colar, outro que também já está praticamente fora, é o Neto Borges, eu falei aqui ontem, um cara que o Vasco não demonstrou interesse em renovar, ele tem contrato até o meio do ano, e o Vasco está tentando abreviar essa passagem dele, retornando para o time de origem lá da Bélgica, mesma coisa com o Gustavo Torres galera, são jogadores que o Vasco vai tentar devolver, que tem contrato longo, mas vamos lá, vamos ver que o Vasco consiga devolver esses jogadores, cortando custos, e abrindo espaço para jogadores que estão sendo vinculados, por exemplo, como o Chico Coreano, Chico Coreano é um cara que está sem clube, trabalhou com o Marcelo Cabo, parte da torcida do Vasco, vem cobrando que o Vasco faça um contato com o Chico Coreano, ele fez bons jogos, eu gostei de alguns jogos dele, mas oscilou no campeonato, não foi um supra-sumo, não jogou tão bem assim no campeonato inteiro, mas teve seus jogos bem interessantes, eu acho que seria um bom jogador para compor elenco o Chico Coreano, outro jogador que o Vasco também sondou foi o Juninho, meio campo do Fortaleza, com cabeça de área de 34 anos, mas ele tem vínculo com o Fortaleza, essa situação um pouquinho mais difícil, o Vasco vai tentar trazer alguns volantes, já que o Vasco tem só um cabeça de área, que é o Bruno Gomes, então vai tentar trazer alguns, um outro jogador também da posição que o Vasco tem sondado é o Hugo Moura, o Hugo Moura é do Flamengo, esse cara joga no Curitiba, fez o gol da vitória do Curitiba contra o Vasco em São Januário, e se você não está lembrado, o nome dele foi vinculado no Vasco no início do ano passado, quando o Abel era técnico do Vasco, então assim, é uma coisa antiga, é um jogador que tem um bom porte, é um cara que chuta bem fora de área, inclusive o gol dele do Curitiba contra o Vasco foi de fora da área, vamos ficar de olho, esperando que o Vasco comece a limpar no elenco, e trazer nomes pontuais, para a gente começar a fazer um, esse campeonato do Carioca vai servir de treino, hein galera, nossa principal meta é a volta para a Série A. Galera, para terminar, eu queria só usar o espaço aqui, para falar dessa situação do Pedrinho, o Pedrinho que recentemente esteve envolvido com política do Vasco, e tudo que envolve política do Vasco, a gente sabe que gera briga, desavença, então, queria pedir para a torcida do Vasco, deixar a política de lado, acho que a coisa já está chegando ao limite, Vasco caindo, xingando o Vasco caindo, o Vasco precisa se unir, e chegar a um ponto do cara xingar um ídolo do clube, por causa de política, isso realmente ultrapassa o aceitável, então, galera, vamos botar a mão na consciência, vamos esquecer política, se você gosta de política, não tem problema nenhum, mas vamos fazer com uma educação, o Vasco é uma baita sacanagem com o Pedrinho, que é um cara que representa o Vasco, eu queria prestar minha solidariedade ao Pedrinho, beleza? Chegou até aqui, senta o dedo no like, é de graça, você ajuda o Vasco TV a chegar a mais vascaínas, beleza? Vamos ficar ligados hoje nesse jogão, e a gente volta a qualquer momento, aqui no Vasco TV, saudações vascaínas, beijo na camisa nova, cruz de Cristo, abraço! E aqui no Vasco. Não, Obrigado.